Fala é rapaziada beleza tudo certo com vocês quer falar com vocês é o Homem e estamos de volta aqui sim Olha o ritmo dois Vai ter que duropar esse bagulho aqui E é o seguinte galera vou tentar agora fazer o easter egg do tornado tá O que tem que acontecer galera eu fui ler aqui para ver o que é esse desafio A gente tem que finalizar aqui os alvos todos para acontecer essa tempestade aqui beleza Aí fala que a gente tem que pegar todos os onze panfletos E tem também que... ah deixa eu aproveitar aqui para pegar os onze panfletos então Deixa eu matar esse cara aqui O que acontece galera a gente precisa pegar os onze panfletos agora preciso lembrar onde que eu pego os onze panfletos Eita merda Eu acho que eu vou cheitar galera acho que eu vou Eu lembro que tinha um banheiro Tinha algum banheiro aqui em algum lugar Vamos lá Vamos lá Aqui O foda é eu lembrar agora, velho, tem outro aqui dentro, dois, e a galera toda vem na tempestade, ó Mas eu não vi, dois, três aqui, quatro aqui no bagulho Não lembro se aqui em cima tem, são quatro aqui Cinco, beleza Seis vai dar aqui Caraca, velho Eu acho que tinha uma dessas bagaça aqui, essas cabanas tinha Qual que eu não posso entrar? Olá, senhor Olha aí, acho que é aqui mesmo Aqui Acho que é sete, né? Eu já perdi a conta, galera Opa, merda Tá, esse aqui é a cabana Na recepção Deixa eu lembrar, ó Vamos lá Cabana Na recepção, dois Lá na... dentro da academia três No banheiro quatro Lá na piscina cinco No espaço um seis No espaço um seis Ah, e tinha mais outro dentro do espaço Sete Tinha algum ali dentro? Vamos ver se tem algum aqui Não lembro se tinha algum aqui Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem algum aqui dentro Ah, vai ter um corpo aqui Ah, vai ter um corpo aqui Ah, realmente não lembro, galera Tá, merda Tá, vamos lá para os lugares onde eu já... Eu tenho certeza que vai ter Puta, lá no... na cabine de segurança Aqui do... na torre de vigília Eu acho que são onze, né? Acho que eu vou para oito, né? E eu não vou para três, né? Posso entrar aqui? Boa tarde, senhor Yeah, keep on reading Boa 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 Aqui dentro Bom, vamos lá Ah, vai estar aqui Vai ter um aqui fora Essas cabaninhas aqui, eu acho Coceira, velho Não, não vou para oito Não, não vou para oito Eu acho que é Oito E oito Oito Oi Eu realmente não lembro. Saco, viu? Vê se aparece aqui quantos que eu já peguei. Não aparece quantos que eu já peguei. É isso que é foda. Vai que eu vou saber quantos que eu já peguei, velho. É isso que eu já peguei. 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 Beleza, galera. Vamos conseguir. Então agora a gente desce. Vamos lá no depósito aqui embaixo. Acho que não vai faltar mais nenhum não. É isso que eu me lembro. Ah, não acredito, velho. Vamos esperar o cara vir aqui. Tô sem cartão, velho. Aí depois de pegar esses panfletos, galera, precisa matar a mina do caralho para o cara pular no esquema lá do rio. O peito do mar. Vou pegar esse aqui. Aqui. Vou pegar o último aqui. Eu já peguei o daqui já. Tá, então acho que já foram todos, galera. Deixa eu pensar. Um na praia. Um ali perto da área do aquário. E o daqui que eu já peguei. Três. O da cabaninha de segurança lá do... da torre quatro. Os do spa, cinco e seis. O da piscina, sete. O da recepção, oito. O da cabana, nove. E o do ginásio e do banheiro, dez e onze. São onze, né? Acho que são onze. Beleza, acho que é isso. Agora só vamos lá então fazer o cara pular na água. Fazer o cara pular na água. É só descer o chumbo na cabeça da manhã do cara que tá na piscina. Vamos lá. Eu vou dar um save, galera. Olha aqui, olha lá. O cara tá aqui. Eu também não consigo. O cara tá ali ainda, olha lá. Olha aqui, galera. É o seguinte. Eu vou escrever exatamente o que tá falando aqui. Ó. Pra... É... Acionar o tornado. E pior, cara. O tornado de alce. A gente tem que... A gente tem que... É... Fazer o tempo mudar, a tempestade chegar. Ok. Tem que fazer o maluco aqui pular na... Na água. Então tem que matar a mina dele. E pegar os onze panfletos. E pegar os onze panfletos. Depois é só ir lá na ilha que vai tá... O muzineido lá. O tornado. De muse. De muse não. De alce. Vou dar uma salvada aqui, galera. Porque se der merda... Eu tenho um... Um backup aqui, né? Beleza? E aí no próximo, galera, eu vou trazer o do crocodilo. Próximo eu trago o do crocodilo. Mentira. Corre! 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 Bom... O que tava lá no... No esquema era isso. Vamos ver se acontecer. Vamos sair lá pra ilha agora. Espero que seja isso, galera. Talvez tenha acionado mesmo. Aqui ó. Vem uma ventania lá. Você tá vendo? A ventania? Caraca! Que massa, velho! Acho que a gente conseguiu, galera. Vamos lá dar uma olhada. Olha lá, olha lá! Vocês estão vendo? Olha lá! Vocês viram lá, galera? Tá ali atrás. Tá ali, galera. Olha o tornado lá, ó. Cheio de alce. Mano, se elas fazem uns bagulho que é impossível você fazer... Você fazer por querer, velho. Olha aí, galera. Tá aí. Mais um vídeo completado com sucesso, galera. Mais um easter egg aqui. É... O do Muzineido. Tornado de Muz... Muzi? Caraca! Tornado de alce. Ele tá cheio de alce mesmo, ó. Ele tá cheio de alce mesmo, ó. Ele tá cheio de alce mesmo, ó. Ele tá chegando pra ganhar pertinho. Vamos ver se dá pra ver ali. Tornado de alce mesmo. Olha lá! Eu tenho alce mesmo, ó. Hihihi! Tá aí, rapaziada! Então, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdos, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu volto com vocês no próximo vídeo que eu vou trazer um negócio do jacaré. O jacaré. O jacaré vai ser do que é. Beijo, tchau!